Tiffin Talks 3 O problema do Cristian Redentor é que ele foi construído olhando pra baixo Ele tá assim, ó Assim Então ele deve estar olhando pro Palácio das Laranjeiras É só pra lá que ele olha Tinha que ter feito o Cristian com a cabeça mais em pé Pra ele poder olhar a cidade aqui, ó E fazer um mecanismo que virasse a cabeça dele, ó Fizesse um percurso de uma hora Cada uma hora ele virava a cabeça pra cá Seria mais honesto Eu, na minha fé, digo que se o Cristian olhasse mais pra cima e pra todos os lados A cidade não estava assim Nem essa água podre estava desse jeito O pessoal remandaria Temos que olhar pelas nossas águas Por que que nós conseguimos chegar nessa condição de ter uma cidade banhada por uma água completamente podre? Juntaram o estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro E virou só tudo o estado do Rio de Janeiro Só em 75 eles criaram a CEDAI Ela tem que trazer a água Ela tem que organizar Que provocava a discussão Sobre a questão da água do Rio de Janeiro Os caras remandos Dinheiro pra Olimpíada Sobrou dinheiro pra fazer limpar a Baía de Guanabara Inclusive um dos contratos lá do O estado do COE, do Comitê Olímpico Internacional Era a limpeza da água da Baía de Guanabara Que não limparam nada São vários velejadores Passando mal na época de treino Aqui, o pessoal do norte da Europa O norte da Europa, água mais limpa Chegaram aqui, passaram mal A equipe toda de velas, que é da Suécia Que todo mundo com febre Na época do treino Eu fui criando Copacabana Desde criança, sempre andando na praia Maravilhosamente ali, boiando Feito uma folha seca, linda Daí eu passo um cocô Papai, o que é isso? É cocô, filho Cocô, cocô, cocô É um prestígio, cocôzado Cocô, vamos pedalar um pouco Se o Cristo Redentor Olhe por nós, salve nós As águas da Barra da Tijuca Estão completamente destruídas As águas estão podres Lagoa de Marapendi Lagoa da Barra Tudo sujo, tudo podre Sofás boiando Corpos boiando Bicicletas boiando Papelões boiando Mesas boiando Sujeira Quando você se aproxima da Cidade de Deus Uma distância como daqui até o Caissaras Ali é um clube Caissaras Você não consegue se aproximar Por causa do cheiro de enxofre Água borbulha Se imagina uma lagoa inteira borbulhando Assim, um canto Inteira não, mas um canto todo Que é enorme Olha que maravilha Olha que cidade espetacular Olha que cidade espetacular Estou vendo no Contraluz Esse dia maravilhoso Esse dia maravilhoso De céu azul Lindo Chocantemente blue A lagoa Rodrigo de Freitas Tem esse nome Porque aqui Isso aqui já foi uma fazenda Do Rodrigo de Freitas Ipanema e Leblon Isso tudo era uma baía Era uma baía isso aqui A lagoa não existia Era tudo O areal foi se fechando Foi formando Essa restinha Que foi virar Leblon e Ipanema Não é uma maravilha Poder andar de pedalinho Em pleno caos Da cidade urbana Olha que espetáculo Aluga um pedalinho Vá passear de pedalinho também Você, professor de Curitiba Tem pedalinho Brasília tem pedalinho Belo Horizonte tem pedalinho Várias cidades do Brasil Tem pedalinho Não sei quais de cabeça Rio de Janeiro tem pedalinho Vou até tirar uma foto do lado Ó Ó Então é isso Tiffelotox 3 É um protesto A favor Da limpeza Definitiva Das águas do Rio de Janeiro Para que a CEDAI Seja completamente Modificada Na sua estrutura Administrativa Financeira E com uma Uma política de Estado Que ela realmente cumpra E que seja Troca de todo O seu equipamento Arcaico De esgoto in natura Aberto nas praias De Copacabana Ipanema Leblon Bata Tijuca É... Onde for Onde for Não podemos viver Numa cidade tão linda Como essa Salve Cristo e Redentor E estarmos vivendo Essa situação De água podre Que que é isso Queremos mergulhar Na Lagoa Rodrigo de Freitas Em qualquer praia Da Bé de Guanabara Praia de Magé Olha a pessoa Só na Praia de Bagé Praia de Bagé No fundo da Bé de Guanabara É lindo Cheio de barquinhos Restaurantes E a água Tem um lodo horroroso Paquetá Aquela ilha deliciosa Tem gente que cai Mas não dá pra você Ficar nadando ali Por que a gente fez isso? Por que a gente não toma conta disso? É porque o assunto não está em pauta? Vamos colocar em pauta Exigir Alô Alô Brasília Alô esse PMDB Que não larga o osso O PMDB fez essa transição Em 1985 Pra democracia Com Luiz Guimarães Tancredo Heavybody E ficaram E não larga o osso Ninguém consegue administrar esse país Nenhum partido Sem esse fantasma em cima E isso vai se refletir Na nossa água Então essa sujeira toda Tem a ver Com essa sujeira toda Quem é Que está falando sobre isso Hoje No Brasil? Você que está vindo de casa Que está Dentro dessa discussão A questão da água Se manifeste Porque eu sou contra A fala do presidente mundial Da Nestlé Lá na Suíça Que disse que nós temos que pagar Pelo ar por água boa Sendo humano Errou Entre várias coisas A gente tinha que ter no mínimo Água potável para todos Porque se eles pudessem cobrar pelo ar Eles cobravam Olha, saltou um peixe Estou avistando Um cisne rosa Será que é algum amigo? Pela recuperação De todas as águas do mundo Brasil 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 Cadê tu? Cadê tu? Brasil Tu está debaixo d'água, Brasil? Sente o vento Sente o vento Olha a doce água Quero te beber Quero me banhar em você Doce água Doce água Quero me vencer Na sua cor Na sua temperatura E aí Ela entrou no ônibus E deixou ele para trás Mas por que ela não Fica com ele Por que ela deixa ele Com a família dele Mas por que ela Deixa ele ir de fora Porque ela é muito sozinha Não quer ficar com ele Sei lá Mas por que ele Pô, assiste o filme, cara Na boa É um clássico E aí E aí E aí E aí E aí